Nesse vídeo eu vou te passar três ferramentas totalmente gratuitas pra você ficar fluente em qualquer língua, seja quem você for e quantos anos você tem. E aí, aqui é o Eli, e se você quer ficar fluente em algum idioma, mas tem medo de falar, acha que sua compreensão não é muito ruim e não quer gastar muito dinheiro em um curso de línguas, preste muita atenção nessas três ferramentas que eu vou te passar, que elas vão ajudar você a ganhar muito vocabulário, mesmo que você não fique prestando muita atenção nisso. Elas ajudam com que você cresça o seu vocabulário inconscientemente. E pra você, essa dica é pra você, se você tá querendo aprender inglês, mas nunca achou como se organizar e não tá achando tempo pra estudar, fica comigo até no final do vídeo que pra você eu tenho uma dica exclusiva que eu guardei lá pro finalzinho dele. Uma das situações mais comuns de quem tá querendo aprender uma nova língua é que às vezes a gente tem muita vontade. Pode ser no começo, mas a falta de tempo ou de dinheiro faz com que a gente desista, deste sonho. Mas eu tô aqui e hoje eu vou te falar sobre três ferramentas gratuitas que vão te ajudar a ficar fluente muito mais rápido. Essas três ferramentas são uma alternativa a umas outras ferramentas que eu comentei nos vídeos anteriores da FDI, que é a ferramenta de idiomas. Então não se esquece de clicar no izinho que tá aparecendo aqui em cima no teu vídeo pra você ver os vídeos da outra série, pra você entender como você pode usar essa ferramenta pra aprender idiomas muito mais rápido e gastando muito menos dinheiro. E aqui eu vou te falar como você faz isso totalmente gratuito. Se você não sabe o que é a FDI, a ferramenta de idiomas que eu estou desenvolvendo nesse vídeo, já desenvolvi elas, mas estou mostrando como ela funciona, ela se divide em três níveis. O primeiro nível é por que você deve ler os clássicos, e eu tô te dando uma série de argumentos de por que você deve se debruçar sobre os livros de escritores clássicos. A segunda parte desses vídeos é como você pode usar determinadas ferramentas pra abrir esses clássicos de uma maneira muito mais fácil, seja mesmo que você seja um iniciante na língua, você já pode começar com os clássicos se você tiver as ferramentas certas e os métodos certos. E essa é o que eu sempre falo sobre as ferramentas da FDI, sobre as ferramentas dessa metodologia que eu criei. E o terceiro passo é sempre como você utiliza essas ferramentas, como você faz com que o seu aprendizado fique muito mais rápido e muito mais eficiente com muitas técnicas cientificamente testadas e experimentalmente comprovadas por mim que te ajudam demais a aprender muito mais rápido. Duas coisas acontecem quando você começa a ler um clássico. Segundo a Universidade de Cambridge, eles descobriram que quando a gente lê um livro um pouco mais difícil, um pouco além da nossa capacidade ou um livro que busca expandir os nossos horizontes, a gente acaba não só expandindo os nossos horizontes pessoais, que foram os argumentos que eu dei nos vídeos anteriores, mas também o nosso universo semântico. Universo semântico. Universo semântico quer dizer que você abrange muito mais sentidos e você enriquece muito mais o seu vocabulário. A Universidade de Cambridge descobriu que mesmo inconscientemente quando a gente está lendo um livro clássico, a gente está enriquecendo muito o nosso vocabulário, mesmo que a gente não esteja consciente disso. E para além disso, você lê um clássico, o que acontece geralmente é que você aumenta a sua capacidade de aprendizagem por categoria. E para você ter uma ideia do quão importante é isso, o Aristóteles desenvolveu a teoria da ciência dele como uma teoria de categorização de objetos. Para você ver o quão é importante saber a categoria de determinadas coisas, a categoria de emoções, a categoria de sentimentos, a categoria de ações que você tem que fazer em determinadas situações da sua vida, em determinados lugares, em determinados contextos sociais. Ler um livro clássico te ajuda não só a expandir o seu universo semântico, mas ele te torna uma pessoa muito mais sociável e muito mais inteligente para as categorias da vida. Isso é cientificamente comprovado, como você pode ver no maravilhoso livro de Cambridge, que eu estou sempre recomendando aqui sobre o porquê ler os clássicos para aprender de ondas. Então eu espero que esses dois argumentos tenham feito a sua cabeça para você começar de uma vez por todas a ler um livro clássico da maneira certa, como eu estou dizendo, que você pode fazer desde lá do seu início do aprendizado de línguas, se você ver o primeiro vídeo até aqui. Não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo e se inscrever aí no canal se você está gostando dessas dicas, se você gosta das dicas científicas e testadas que eu estou dando aqui, porque a gente está, eu e você, junto, decodificando o saber humano. Bom, então quais são as ferramentas que você pode utilizar? E essa segunda parte eu vou te passar três ferramentas grátis, ou seja, onde você pode encontrar recursos grátis para começar a sua aprendizagem acelerada do idioma. E a primeira ferramenta é o Project Gothenburg. E esse é um projeto onde eles conseguiram digitalizar e colocar em várias edições livros, os livros mais importantes da humanidade em só um lugar. E eles são totalmente legais, ou seja, eles não têm copyright. Então você pode baixá-lo sem problema nenhum. O Project Gothenburg é uma das maiores bibliotecas online totalmente gratuita. E ela é interessantíssima se você está querendo aprender uma nova língua, porque, como eu disse no vídeo anterior a esse, ou seja, o vídeo 3, você não me lembra o 3? De que você pode usar duas edições, ou seja, uma edição na língua nativa que o escritor escreveu e outra uma tradução profissional para você aprender muito mais rápido. E lá no Project Gothenburg, totalmente de graça, você acha várias edições do mesmo livro, edições em vários idiomas diferentes para você ir aprendendo. E você baixa as duas, então, e vai comparando uma com outra para que o seu aprendizado fique muito mais rápido. Um outro projeto muito bom também é All Ball Learning. E esse é um site onde você encontra vários livros, inclusive o áudio, o audiolivro desses livros aí para que você possa acompanhar tanto na escuta quanto na escrita, otimizando muito assim o seu aprendizado. E lá também os livros são totalmente gratuitos e é totalmente legal você baixar os livros que estão lá. Então, se você quer aprender muito mais com recursos gratuitos, esses dois sites eu vou deixar recomendado aí, mas também tem um terceiro. O terceiro recurso é o ParallelTexts.io, ou .io, que é onde você pode encontrar textos paralelos. E como é que ela funciona? Essa plataforma funciona da seguinte maneira. Você começa a ler um texto. Primeiro, na verdade, você escolhe qual idioma você fala. E depois você escolhe qual idioma você quer aprender. Aí você começa a ler um texto e se você clicar em cima dele, esse texto vai ser começado a ler. Tudo bem que vai ser um robô que vai ler. Então, eu não recomendo muito que você busque otimizar a sua escuta através desses livros quando é um robô que fala, ou seja, quando é uma voz artificial. Mas se você clica num íconezinho que são duas setinhas, ele muda a linguagem daquele parágrafo que você acabou de ler. E isso é um texto paralelo. Você pode ler o mesmo texto em duas linguagens diferentes, mudando e voltando, mudando e voltando. E isso otimiza muito o seu aprendizado no início. Todas essas ferramentas ajudam com que você aprenda muito mais rápido. Mas elas nada vão adiantar se você não souber como fazer. E pra você saber como fazer isso do jeito certo, eu recomendo fortemente que você vá desde o primeiro vídeo até aqui pra você entender o que eu vou passar no próximo passo que é como usar cada uma dessas ferramentas que eu tenho recomendado em todos os vídeos. Bom, você já entendeu como e quando você tem que sentar e ler um livro, você já sabe como fazer as suas notas, como buscar o seu vocabulário, como fazer as anotações e usar um sistema de repetição espaçada toda vez que você vai ler. Eu passei todas essas dicas nos vídeos anteriores, mas agora eu preciso te dar a chave de ouro, que é você fazer um destilar de todo o seu vocabulário. Quando você estiver no final ou no final de cada capítulo, isso é com você. O que você tem que fazer é pegar um caderninho, mais ou menos parecido com esse, um caderninho pequeno, onde você pode destilar todo o vocabulário que você anotou naquele livro da maneira que eu expliquei nos outros vídeos e passar basicamente um quarto ou um quinto desse vocabulário para um outro caderninho. E isso vai ser o seu segundo sistema de repetição espaçada, porque o primeiro foi quando você for fazer uma nova leitura, você lê as notas anteriores, e esse é então um segundo sistema de repetição espaçada onde você volta recuperando palavras que você tinha há muito tempo atrás escrito e buscado e agora você volta a buscá-las de novo. E você geralmente quando faz isso, quando busca somente esse um quarto ou um quinto, você acha só as palavras mais importantes, aquelas que te marcaram mais e que você acha que é mais importante. O que eu vou fazer no próximo vídeo aqui do canal vai ser como você usar do jeito certo, é mais poderoso, os dicionários, então não se esquece de se inscrever aí e curtir esse vídeo. E agora, como eu tinha te avisado lá no início, pra você e só pra você que tá querendo aprender inglês mas nunca conseguiu se organizar ou tirar o tempo, não sabe por qual material iniciar, você tem que conhecer a única ferramenta que eu sempre recomendo aqui no canal, que é uma ferramenta poderosa e muito eficiente que te leva do inglês mais básico até mais avançado somente com um livro que vem acompanhado de áudio. Eu deixei esse material no primeiro link aí da descrição, então corre lá pra você dar uma olhada porque eu sei que para as pessoas que estão entrando agora eles estão dando acesso a uma ferramenta exclusiva pra você tirar dúvidas com professores, então corre lá porque eu garanto que você não vai se arrepender e vai começar de uma vez por todas a dar aquele primeiro passo na fluência do jeito certo e cientificamente comprovado. Eu sou Eli, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o quão expansivo é um livro clássico, como ele abrange o seu universo semântico fazendo com que você entenda muito mais as categorias e podendo se expressar de uma maneira muito mais fluente, enriquecendo o seu vocabulário mesmo inconscientemente, você usando ferramentas que podem até mesmo ser gratuitas. Então, isso não é restrito a só a elite, o top que pode pagar aqueles cursinhos mega caros de inglês, não, todo mundo pode com essas ferramentas gratuitas, você também pode e do jeito certo usando as notas do jeito certo. Eu sou Eli, eu fico por aqui e que Deus te abençoe.